Boa tarde, né? Bom dia, meus irmãos! Fala, gurizada! Beleza? E hoje, gurizada, como eu tinha prometido já na semana passada e finalizando aí essa quase série, né, que a gente fez sobre o que acontece, como é a chegada de vocês aqui em Buenos Aires com a Educar Entrecâmbios, o que acontece, né, dia a dia após isso. Hoje a gente vai conversar sobre a palestra de recepção de vocês aqui, essa verdadeira reunião informativa que vocês ganham aqui, tudo necessário pra começar tudo da vida de vocês com o pé direito aqui na Argentina. E também, né, nessa reunião vocês conhecem aí toda a equipe da Educar Argentina e tiram todas as dúvidas que vocês vêm tendo já desde os primórdios de quando vocês começaram a pensar em vir pra cá, certo? Temos algumas informações e alguns avisos paroquiais sobre essa palestra aí, sobre essa reunião. Ela é sempre marcada para o primeiro ou os primeiros dias após a chegada de vocês aqui. Por que eu digo isso? Porque isso é importante, porque entra aqui aquele velho papo que eu já tinha falado antes no vídeo sobre a chegada, sobre a importância de vocês mandarem corretamente os dados de voo e alojamento de vocês aqui pra Educar. E aqui também entra a importância de seguir as datas de chegada sugeridas pra Educar, que vai facilitar tudo muito o processo aqui pra quando vocês chegarem aqui já terem tudo bonitinho, tudo organizadinho e as reuniões logo após a chegada de vocês, certo? Mas então, gurizada, como é aí essa reunião, essa palestra e por que vocês devem, devem estar nela? Bom, basicamente ela é dividida em duas grandes partes. A parte de trâmites governamentais e migração e também, é claro, a parte acadêmica. Na parte governamental vocês vão aprender e vocês vão ganhar aí todas as informações sobre os trâmites que vocês vão ter que fazer aqui na Argentina pra obtenção do DNI, o Documento Nacional de Identidade Argentina. Eu já expliquei o DNI em um vídeo exclusivo pra ele, se vocês não viram ainda, vejam esse vídeo também, vocês já vão aprender alguma coisinha aí. E na reunião vocês vão saber os dias e como fazer, quando vocês vão fazer, o que vocês precisam fazer aqui, junto com a Educar, obviamente, pra obter esse documento. E eu não preciso falar, né? Eu espero que isso é extremamente importante pra continuidade da correta vida de vocês aqui, né? Pra vocês estarem legais aqui e não terem nenhum, absolutamente nenhum problema. O que nos leva já à segunda parte da reunião, onde a gente conversa aí sobre a parte acadêmica, né? Sobre a parte da faculdade de vocês, os trâmites, o que vocês precisam fazer e o que vai rolar na faculdade, na UBA e principalmente no CBC. Então a gente vai conversar bastante aí sobre como é a faculdade, como funciona e como é o sistema de notas e avaliação no CBC, as dicas pra passar melhor pelo CBC e também, é claro, todas as perguntas e curiosidades que vocês têm aí sobre essa parte acadêmica, da parte da faculdade, né? Da vida de vocês aqui. E acredita em mim, sempre tem aí bastante gente que pergunta, rola muita pergunta e curiosidade sobre a faculdade dos outros anos, o que tem, o que não tem, como são as aulas e tudo isso é passado pra vocês na reunião informativa e sempre as dúvidas de vocês são respondidas ali. E gente, nessa reunião vocês também ganham aí informação relevante sobre o sistema de saúde aqui na Argentina. E inclusive já poderão fazer na hora aí o plano de saúde com a William Hope, que eu já mostrei num outro vídeo sobre o sistema de saúde aqui. Porque a Hope sempre manda pra gente lá no Educar uma corretora bem atenciosa e especialista já em fazer planos de saúde aqui na Argentina pra estrangeiros. E ela tá sempre lá exclusivamente pra atender vocês no Educar. E gente, nessa reunião o mais importante dela é que também rola um break aí com café e confeitaria típica argentina. Não só pelo café, não só pela comida, mas o importante desse break aí é que vocês já fazem networking, né? Já conhecem muita gente ali, colegas de vocês, conhecem a gente que do Educar, a gente conversa, a gente dá risada, a gente troca experiências. E vocês já fazem amigos, já conhecem os colegas de vocês. Ah, também é muito importante ressaltar que os pais e responsáveis e acompanhantes de vocês aí também são muito bem-vindos aqui. Inclusive aí eles já levam também um presentinho especial ali do Educar pra quando eles voltarem do Brasil aqui e lembrarem da Argentina. E é uma maneira aí singela que o pessoal do Educar encontrou pra mostrar, né, esse reconhecimento, essa gratidão pela confiança e a aposta no serviço que eles oferecem. Só muito importante, a gente volta aí com os avisos paroquiais, quando vocês mandarem os dados de voo e alojamento de vocês, não esqueçam de informar que vocês chegam com acompanhantes, certo? Assim o pessoal tem aí a possibilidade de organizar e garantir um lugar confortável pra eles lá na reunião também sem nenhum problema. Ah, eu acho que por hoje era isso aí mesmo, gurizada. Se vocês ficaram com alguma dúvida, como sempre, comentem aqui embaixo, né, e deixem as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem saber como vir pra cá com comodidade, segurança e ter todas as informações que vocês precisam logo na chegada de vocês aqui, acessem o site Educar e fale com o pessoal lá. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal do Educar e seguir nas redes sociais aí pra não perder as notificações, porque toda quinta-feira aqui tem vídeo novo. E já era, gurizada, tá todo mundo em aula já. Um abraço e uma boa semana de estudo a todos.